É inegável que a tecnologia aplicada às mais diversas áreas só tem contribuído para o desenvolvimento dos saberes. Agora, como isso fica em relação à educação, ou mais especificamente à educação da matemática, o ensino da matemática? E mais do que isso, a utilização do software livre, como isso é aplicado, como isso funciona na verdade? Para responder a estas e outras perguntas, nós temos hoje aqui o professor Jorge Luiz Costa, que tem graduação em matemática pela Faculdade de Filosofia de Passos, mestrada em educação matemática pela Universidade de São Francisco e é professor da Universidade Federal de Ouro Preto. Eu sou Antônio Marcelo Jackson e nós estamos começando o nosso Consciência de hoje. Bom, Jorge, antes de mais nada, muito obrigado por você estar cedendo o seu tempo aqui. E vamos começar, como diz o outro, pelo começo. Quer dizer, antes de mais nada, essa expressão software livre, tecnologia acho que não é muito difícil de compreendermos. todos nós compreendermos. Mas o que é o software livre? Como isso começou? E para a gente depois entrar na discussão do ensino da matemática, propriamente dito. Tá, bom. Primeiro eu quero agradecer pelo convite, né? O software livre é uma expressão que vai classificar alguns tipos de programas, que além deles serem distribuídos, permitem que as pessoas que têm um conhecimento técnico possam alterá-los e redistribuí-los. Desculpe te cortar, programas de computador, né? De computador, isso. Programas de computador. Então, isso daí gera uma possibilidade muito grande, porque quem tem o domínio técnico, além de se apropriar do software para usar, então, por exemplo, um professor, ele poderia trabalhar com o software, e se ele tiver um pouco mais de conhecimento, um pouco não, um bom conhecimento técnico, ele pode alterar esses programas, adequando a sua realidade e distribuí-los novamente. Você tem ideia de quando é que isso começou, da questão do software livre? Não digo uma data precisa, mas com que área, com as pessoas que começaram essa discussão, pelo menos próximos à sua área, que é a matemática? Olha, eu não tenho dados específicos de quando eles começaram a se popularizar, mas com certeza um dos grandes eventos que contribuiu foi o uso ou a expansão dos computadores, então, com a quebra do mercado, pelo menos aqui no Brasil, essa restrição de mercado, e depois com o avanço da tecnologia. Então, a gente, houve uma mudança muito grande nos últimos anos, o advento da internet contribuiu imensamente para que isso acontecesse, né? E também dentro da área de educação, pelo menos eu gosto disso também, além dos softwares livres que têm essa característica específica que eu falei, do código aberto, então as pessoas podem alterar o seu código e reconstruir o executável do programa, existem os softwares gratuitos, tá? Que eles podem não ser livres, mas podem ser distribuídos gratuitamente. É só para a gente situar no tempo e no espaço, e aí, por favor, se eu falar alguma bobagem agora, você me corrija, me interrompa na hora. Porque quando você fala em computador, quer dizer, uma boa parte da população hoje tem computador em casa, ou pelo menos acessa o computador nas mais diversas áreas, na escola, no trabalho, numa lan house, etc. Para o computador funcionar, quer dizer, tem lá, quando você acessa a rede mundial de computadores, que é o www.http.www, aquela coisa toda, e tem todas as coisas que você acessa ali, imagens, vídeos que você acessa. Para cada uma dessas situações ou ações, é uma espécie de um programa, um software que está agindo, seria mais ou menos isso? É. Só, por favor, falando uma linguagem não técnica para um leigo. Simplificando. E aí é que está, e aí vamos lá, a importância do software livre e do software gratuito, a importância desses dois estão em que sentido? Se eu compreendo, e aí o que eu digo? Me corrija se eu estiver falando bobagem. No sentido de que? Na medida que ele não seja acessível a qualquer um, eu sou obrigado a comprar o pacote todo, o programa todo, para poder acessar um vídeo, ou conseguir assistir um vídeo no meu computador. Na medida que, ao contrário, esse software é livre, me permite acessar, sem grandes transtornos, aquele vídeo que eu quero utilizar na minha aula, eu quero aprender com ele. Seria mais ou menos isso, pegando esse exemplo, e por favor, numa simplicidade absoluta. Isso. Eu vou tentar colocar isso aí dentro de um contexto, talvez ele fique mais simples de ser entendido. Quando a gente vai para as escolas, e aí a minha atenção maior é para esse segmento, é a educação, imagina uma escola pública onde você tenha 30 computadores. Isso aí é comum a gente ter, tem vários programas do governo que incentivam o uso de informática na educação e aí distribuíram vários computadores. Se você pensa nesse ambiente escolar com 30 computadores, se você precisa comprar um editor de texto, por exemplo, para que os alunos utilizem com um pouco mais de recurso a escrita, você vai ter que comprar 30 licenças se for usar um software proprietário. Talvez o custo dessas licenças para uma instituição privada, ela seja pequena, diante do montante de dinheiro que ele tem. Para a instituição pública, não. Como ela já trabalha com um orçamento pequeno, isso daí pode ser significativo. Isso eu estou falando de uma forma geral. Então, esse editor de textos, quando a gente consegue encontrar um software gratuito que atende em termos de qualidade, você dá a possibilidade de incluir nesse processo de compartilhar as informações, de construir novas informações a partir de um software para aquelas pessoas que não têm o dinheiro para que isso aconteça. Tá certo, estou entendendo. Jorge, a gente vai ter que dar um intervalo rapidinho, mas o papo está bom, a gente continua daqui a pouco. Gente, é um segundinho só, a gente já está de volta. Bom, estamos de volta com o nosso Consciência sobre Software Livre e Matemática com o professor Jorge Luiz Costa. Jorge, a gente estava falando no bloco anterior e você explicou, acho que de uma maneira bem clara, das vantagens do software livre. Quer dizer, há uma redução tremenda dos custos para uma escola pública. Isso aí é inquestionável. E para todas as pessoas, para o pessoal comum, para o cidadão comum. Agora, vamos cair naquilo que é a sua seara, propriamente dita, que é a matemática. Quer dizer, quais as vantagens, que softwares, como isso se aplica na hora do ensino da matemática? Na matemática, existem vários programas de computador que podem auxiliar o aluno e o professor na hora de trabalharem com esses conteúdos. Então, vai depender. Aí, o que mais vai implicar na forma de uso é a concepção que o professor tem, tanto de ensino, de educação e de matemática. Mas, de uma maneira geral, esse professor tem softwares proprietários, aqueles que as pessoas pagam por ele, de qualidade inquestionável. Mas, voltando àquela questão que eu falei anteriormente, esse software tem um custo. E que, talvez, para uma escola particular, tranquilamente, para ser absorvido pelo seu fluxo de caixa e tudo. Para a escola pública, não. Normalmente, esse custo torna-se alto. E nós temos, então, socorrendo a essas pessoas que querem usar o computador nas suas aulas, nos laboratórios, os softwares gratuitos. E aí, eu estou indo além dos softwares livres. Então, o software gratuito estaria... Seria a diferença, propriamente, que isso não está claro para mim. Software gratuito, software livre? O software livre, não sei se você se lembra, eu falei que a pessoa pode alterar o seu código. Então, se eu tenho um programa que ele foi desenhado para trabalhar, ou foi construído para trabalhar um determinado conteúdo, ou de uma determinada forma, eu acho que aquilo dali não está muito legal. Eu, como um usuário que conheço do programa, de programação, eu posso alterar e adequar aquilo. O software gratuito, não. Muitas vezes, eu tenho um software gratuito, que não é um software livre, que ele pode ser copiado, pode ser distribuído gratuitamente, mas você não pode alterar a forma como aquele programa foi construído. Então, para um professor de matemática, há algum tempo atrás, isso era complicado, ele não tinha software gratuito o suficiente. Hoje, não. Hoje, a gente tem vários softwares que atendem a diversas áreas da matemática, geometria, álgebra, estudo de funções, gratuitamente disponível na internet. Um exemplo, imaginando aí um professor da rede pública que esteja nos assistindo, um exemplo. Eu vou pegar... Um tema, um assunto da matemática. Um software que é muito conhecido, que está sendo muito divulgado, que é o GeoGebra. Ele é um software que permite trabalhar geometria e álgebra. Ele é um software gratuito, que está aí na internet, e você tem uma série de flexibilidades no seu uso. Então, ele pode ser colocado num laboratório, por exemplo, e todos os alunos trabalharem com ele dentro de uma determinada atividade, tarefa definida pelo professor. O professor pode usar isso como uma projeção em sala de aula, intermediando o quadro com esse software. Você pode usar esse programa também na internet. O professor pode propor uma atividade como um exercício de autocorreção, onde o aluno vai construindo e o próprio programa diz se está certo ou não. Ou seja, então, aulas iriam além da sala de aula, no final das contas, é isso. É. Uma das grandes possibilidades que a gente está sentindo aí é uma educação online. Ela extrapola a sala de aula. Então, mesmo falando-se em educação presencial, a gente usa o potencial da internet para levar conteúdos para além da sala de aula. É, porque isso, inclusive, que a gente acabou desviando um pouquinho o assunto, mas é um tema que é bastante interessante, não cabe aqui agora, vale só a citação, é das pessoas que fazem uma divisão, parece que tem um abismo que separa uma coisa do ensino presencial e do ensino virtual, à distância, qualquer coisa do gênero, como se um não pudesse beber na fonte do outro, como se não... O que interessa são as ferramentas, né? E você utilizar da melhor maneira possível essas ferramentas, esses instrumentos no ensino. Então, é o exemplo que você está dando do software do GeoGebra, né? Onde você tem o de um professor de matemática, ele pode, pelo que eu estou entendendo, passar exercícios, enfim, uma série de atividades onde o aluno, ele resolve e a aula vai muito além da sala. O que eu acho que isso todos ganham no final das contas. Eu acho que essa barreira entre a distância e o presencial, ela tende a cair, tá? Então, vários vários pesquisadores já sinalizaram para isso, tá? Então, o que era somente a distância, ele carece de alguns contatos presenciais, assim como o presencial também pode aproveitar as tecnologias usadas numa distância. Certo. Mas, voltando ao assunto aqui, para a gente arrematar essa conversa, você citou o GeoGebra que seria um software gratuito. Então, é aquele que você não pode mexer, não pode alterar. Eu acho que o GeoGebra ele até permite, eu acho que ele estaria no software livre. Ah, tá, porque eu ia querer exatamente um exemplo de um que fosse livre. É, você pode, inclusive, tem vários projetos paralelos ao GeoGebra, GeoGebra para desenhos e álgebra em 2D, né? Um GeoGebra 3D para geometria espacial, tem um outro modelo de GeoGebra também mudando alguns layouts de tela. Então, tem alguns projetos aí paralelos que usa o GeoGebra como base alterando os seus códigos. É. E me diga uma última coisa, Jorge. Por exemplo, você é professor da Universidade Federal de Ouro Preto. Uma pessoa, um professor da rede pública poderia recorrer, pelo menos, para ter alguma orientação às pessoas da UFOP, alguma coisa assim? Sim, eu estou lá à disposição, né? Eu tenho conversado com bastante, inclusive, esses dias, eu estou trocando alguns e-mails com uma professora do ensino médio que tem o interesse de colocar recursos disponíveis para seus alunos além da sala de aula. Olha, que interessante. Daqui da região mesmo? É, de Belo Horizonte. O que é... Então, aí, a distância funciona mesmo. É, funciona. Porque, aliás, só uma citação que acabou que eu não comentei, o professor Jorge, ele é do Centro de Educação Aberta e à Distância da UFOP. Então, e aí, é extraordinário, quer dizer, estamos aqui em Ouro Preto e você com contato com uma professora de ensino médio de Belo Horizonte, quer dizer, que vale para qualquer região do país. Jorge, olha, eu queria agradecer demais aí a tua disponibilidade. Evidentemente, quando você, não sei, daqui a pouco vai ter um pacote aí de informações a esse respeito, dessa utilização e até esses contatos que estão acontecendo aí com essa professora e outras, provavelmente, outros professores virão. Então, agradecer a tua participação aqui no programa, agradecer demais pela disponibilidade de tempo e agradecer a todos vocês que nos assistiram e eu espero que tenham gostado da conversa, uma conversa boa sempre no nosso consciência. Até uma próxima vez, então. Tchau. 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 Tchau.